Música Sociedade Civil preocupa o Procurador-Geral República, nebetaka informação ba público. Sociedade Civil preocupa o Procurador-Geral República, Alfonso Lopes, nebedurante ne la fosai ba público, con abacazo sira, nebedurante ne parado no pendente iha Ministério Público. Rosito Sauné, Diretor Executivo Fontil, Valentim da Costa Pinto Hateten, cidadão nebe assume cargo iha instituição-estado no serviço ba público, tenkin na cloquean, no fahe informação. Nune, público, bele acompanha o processo caso sira, nebede acontece durante ne, liu liu, processo investigação ba caso sira, nebede sai preocupação iha público. A menina cara, qualquer instituição pública, nebede que hallo serviço ba público, ni tenkin na cloque, ni tenkin disponível, hodifá informação saide makni halo. Por exemplo, o tribunal, kareni tenkin, tenga apreit caso sirenei, para o público bela acompanha. Ili uliu, a família nebede que hetam problema, a ba caso sirenei, ni é de imerseteza, hodifé dan justiça. Jadi, ni, hao noi, ni, ladun, ladun, foi mazendia, que se, kanar sira, nebede que, iedunia, oportunidade para for informação ba público, se belacessant os medias. E sire, a obrigação tem que coaliar, para o público acompanha, para o processo sirene. Diretor Azar, José Luiz Oliveira, russo procurador-geral-republica, tem que assegurar instituição e estado ni integridade, no respeito público ni direito ba informação. Ne comeza, afeta ona, afeta ona, integridade, no credibilidade, procurador-geral. Procurador-geral, tem que assegurar ni ni integridade, instituição ni integridade, a integridade, a tosura integridade, idem, tem que mos, sire, respeita o público ni direito ba informação. Público ni direito ba informação, ato hatene processunelau ianabê. Quando a informação la ia, desconfiança buras, desconfiança buras, afeta ni ni credibilidade, integridade, instituição, dali, ianei, atudo gongos, procurador-geral, la respeita, público ni direito, ba informação ne bekelolos. Informação ne bekelolos, la os segredos justiça, pobo acar hatene, processunelau galai, la os pobo acar hatene, sem a orro, sem a ser lai, pobo acar hatene, processunelau galai. Durante ne, procurador-geral República, Alfonso López, encontrou o presidente República, no participa e a cerimônia ruma, jornalista tenta, hala confirmação o caso ruma, mas belai cessos imediat, no la corrifo comentário. E a Constituição República Democrática Timor-Leste, e o capítulo rua, con aba Ministério Público nian, artigo atos ida tolunulo resen rua, con aba cnar no Estatuto Hatete, Ministério Público, representa Estado, halau ação penal, hameti en defesa balabaric Sira, emanebe la hija, no incapacitado Sira, defende legalidade democrática, no promove banati tuir lei. Benvinda Ximenez, aderito Ximenez, Jemen.